Olá, amigo Rubro Negro! Seja muito bem-vindo ao Tamo Junto Nação. Tamo começando aí o nosso Quem é o Wallace. Bom, o site Coluna do Flamengo já dá como certa negociação do zagueiro Wallace, que vem lá da Itália, pra jogar no Flamengo. O Flamengo que tem sondado muitos zagueiros. A gente fez aqui uns alguns Quem é quem, né? Explicando pra você, torcedor Rubro Negro, quem são as possibilidades de jogadores que estão pintando, sendo sondados pelo Flamengo. Mas agora, de acordo com o site Coluna do Flamengo, o Wallace tá acertado, né? Então, você, Rubro Negro, precisa conhecer quem é o Wallace. Eu não tô dizendo que tá certo, isso aí é... Tô só trazendo a fonte que deu e, como sempre faço aqui, analisando pra gente quem é esse cara e o que seria o Wallace no Flamengo. Bom, tem uma experiência muito ruim com o nome Wallace no Flamengo e na zaga, né? Então, tomara que seja diferente. Bom, roda a vinheta e vamos falar do Wallace no Flamengo. O Wallace tem 24 aninhos. É um zagueiro que saiu do Brasil cedo, né? Foi criado, por incrível que pareça, ele foi criado na base do Tigres, aqui do Rio de Janeiro mesmo. Então, a adaptação dele ao Rio seria uma certa moleza, né? Mas ele destacou na base do Cruzeiro. Ele começou no Tigres, mas muito rápido foi jogar no Cruzeiro, em Minas. Onde foi o time que deu esse destaque nacional pro Wallace. O zagueiro, como eu falei, de 24 anos, 1,91m de altura. Zagueiro, zagueiro. Joga de zagueiro centralzão. Joga com o lado direito do campo, né? Joga com o pé direito e lado direito do campo. Mas também pode jogar na esquerda. É um zagueiro que faz a função ali do clássico zagueiraço, do xerifão, né? Bom, o Wallace saiu do Cruzeiro, foi pro Braga. Ele foi pro Braga, mas a negociação foi muito louca. Porque ele chega no Braga e não joga no Braga em Portugal. Ele ficou lá um jogo sem sequer entrar e já foi diretamente negociado com o Mônaco. Chegando no Mônaco, aí ele fez uma boa temporada lá, jogou bastante. E muito rápido foi levado pra Lásio, onde ele joga desde 2016. Já tem algumas temporadas que ele tá lá. Na última temporada, inclusive, o Wallace não tomou nenhum cartão vermelho. Tem três amarelos só, se não me engano. Então é um jogador que ainda joga um futebol limpo, né? Comentários positivos são que ele joga esse futebol limpo, que é um zagueiro clássico e sério e muito obstinado a vencer. Comentários negativos, que eu ouvi também, né? É que o Wallace seria um zagueiro bonde, pesado. Cara, tem um e 90, mas tem 80 e poucos quilos. Ele fininho tá. Ele é mais leve que eu e muito mais alto. Então assim, o Mônaco tá fininho, fininho, fininho. Acho que não é esse o problema de ser um bonde, mas é um comentário que rola na Itália dele. Vem pra fazer dupla com o Rodrigo Caio, que já fez, inclusive, na seleção de base do Brasil. Os dois já jogaram juntos. Ainda pra gente acelerar aqui e fazer esse nosso quem é quem muito rapidinho, o Wallace, esse jogador que pode pintar o Flamengo, de acordo com o colônia do Flamengo, já está acertado. O Wallace tem alguns títulos. Ele foi campeão mineiro, mas até aí, né, ser campeão mineiro jogando no Cruzeiro é tipo ser campeão de par ou ímpar, né? Tipo, tem o Cruzeiro e o Atlético, cada ano um tira um par, o outro um ímpar, e quem leva é campeão mineiro. Até aí não é grande coisa, mas foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013, foi campeão da Copa da Itália, da Supercopa da Itália. É mais um jogador pra vir somar com características de campeão. Onde passa, leva títulos. E é isso que o Flamengo procura, porque temos uma reta final aí muito importante, onde só disputaremos títulos. E títulos grandes, amigo rubro-negro. Este é o Wallace. Você acha boa a contratação do Wallace pelo Flamengo? Acha acertada? Acha que o Wallace vem pra ser titular no lugar dos nossos moleques, Léo Duarte ou Tuller? Aí é com você, né? Porque o Rodolfo anda na terceira opção, muito machucado. Inclusive, vamos fazer um vídeo dizendo que o Rodolfo tá praticamente de saída aí, alguns times procurando o Rodolfo, e é provável que ele se vá. Bom, mas isso é papo pra outro vídeo. Então, você gosta da chegada do Wallace? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá aquela compartilhada pra todos os teus amigos, mostra pro mundo quem é o Wallace. E comenta, claro, curte. Enfim, faz tudo que você sabe que pode fazer aqui no YouTube e saiba que eu sempre leio tudo, valeu? Tamo junto e hasta la próxima, bebê! E o canto é pra você, tá membo, 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 membo.